Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bera, bere, bere. Pela lei de cenário fazendo bara, bere. Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, eu fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente, então, fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só pra você, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Bara, bara. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, eu fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Pela lei de cenário fazendo bara, bere. Assim, ó. Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê É a legiscairar fazendo paraberê Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí